Saúdo você, meu irmão, minha irmã, nesse itinerário mariano, nove meses com Maria. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, cadastre-se aí, inscreva-se em nosso canal se você ainda não se inscreveu, curta essa oração, curta esse vídeo de hoje, compartilhe com outras pessoas, por favor, mande aí pro WhatsApp pra outras pessoas pra que elas também conheçam essa nossa novena e os trabalhos que nós realizamos neste canal de evangelização, tá bem? E olha, meu irmão e minha irmã, deixa aí suas orações, suas preces pra que nós rezemos por você. Vamos iniciar com Maria, Nossa Senhora grávida, essa nossa oração de hoje, esse nosso dia de novema, com muita fé, com muito amor no coração, hoje, dia 23 de abril. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu rosto está vermelho de lágrimas, a sombra da morte estende-se sobre minhas pálpebras. Jó 16, 16 Cedinho foi ao poço buscar água. Quando eu voltava, um grupo de homens estava apedrejando uma mulher. Diziam que ela tinha sido surpreendida em adultério. Foi uma cena muito forte. Vi os olhos da mulher pedindo clemência. Porém, nem um gesto de misericórdia tiveram para com ela. Tive vontade de correr e abraçá-la, mas eu sabia que não podia fazer isso. O sentimento de impotência diante de uma injustiça faz com que nos sintamos minúsculos diante de alguns que se consideram melhores que os outros. Existirá alguém que um dia levantará a voz contra essa atrocidade? Nem todos os problemas do mundo podem ser resolvidos por nossas mãos. Porém, nunca podemos perder a esperança de um futuro melhor para a humanidade. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até o poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Façamos o nosso pedido de hoje. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E vamos receber a bênção final. O Senhor esteja com você, por intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Desça sobre você, sua família, suas intenções e todos os seus. A alegria, a paz, a alegria, a paz, a saúde e a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Nossa Senhora Grávida, rogai por nós. Curta aí, por favor, esse vídeo de hoje, antes de que ele termine, tá bom? Já curta logo, compartilhe-o com outras pessoas, inscreva-se, se ainda não se inscreveu, em nosso canal de evangelização. E, por favor, meu irmão e minha irmã, reze bastante, reze muito mesmo, seja perseverante, nessa oração, nesse itinerário, com nossa Mãezinha do Céu. Fique em paz, índia em paz, e que o Senhor te acompanhe. Graças a Deus. Amém.